Meu nome é Carolina, tenho 23 anos, vim de escola pública e faço curso de nutrição aqui da UFJF. Em 2019 a UFJF transformou a minha vida e eu sempre digo que ela é muito mais do que uma instituição de ensino para mim. Ela abriu as portas para o mundo e sem ela eu não teria condições de ir para fora e conhecer a cultura incrível de cinco diferentes países. Eu como estudante de uma universidade pública, eu levo comigo o dever de dar um retorno para a sociedade. E depois que eu fiz o intercâmbio e depois de todas as vivências que eu tive aqui na universidade, né, em fazer projetos, monitoria, treinamento profissional, enfim, eu tenho a certeza que daqui a um semestre a universidade vai estar formando uma estudante muito mais capacitada, muito mais preparada, com um olhar muito mais humanizado. Para 2020 eu espero que muitos mais estudantes tenham a mesma oportunidade que eu tive, né, todo ano tem o edital, então leiam, participem, porque é maravilhoso, vocês vão adorar essa experiência.